Filho Falei, acontecerá E porque entristece o teu coração Se a vitória é certa Passa o vento e chuva, mas chega o verão Quando Abraão clamou no altar eu respondi Quando Daniel entrou na cova lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo lá desci Quando José foi vendido encontrei Quando Josafá me invocou entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhante eu defendi Quando Josué estava lutando o sol parou Quando Israel se viu a vida eu ouvi Eu não mudo, eu não mudo Filho, nunca mudei Eu não mudo 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 Porque choras assim Olha para mim Eu não mudo Quantas vezes tua alma Quer desesperar Dizendo Dizendo o tempo da minha vitória Nunca virá Cada tempo que passa A tua alma A tua alma chora Tentando vencer Mas Deus manda dizer Sou dono da glória Quando Abraão Quando Abraão clamou no altar eu respondi Quando Daniel desceu na cova lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo lá desci Quando Josué foi vendido eu achei Quando Josafá me invocou entrei na guerra Quando Mardokeu foi humilhante eu defendi Quando Josué estava lutando o sol parou Quando Israel se viu aflito O mar abri Não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filho nunca mudei Eu não mudo Alemão Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Olha para mim Eu não mudo É chegado o momento Vou te responder Todo este silêncio Do tempo de prova Vai resplandecer Marque a hora E minutos também Meu relógio não para E na hora marcada Tua vitória Tua vitória vem Quando Abraão clamou no altar Eu respondi Quando Daniel desceu na cova lá cheguei Quando os três jovens entraram no fogo lá desci Quando Josué foi vendido encontrei E quando Josafá E quando Josafá me envocou entrei na guerra Quando Mardoqueu foi humilhado Eu defendi Quando Josué estava lutando o sol parou Quando Israel Quando Israel se viu aflito eu ouvi Não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Filho nunca mudei Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Porque choras assim Olha para mim Eu não mudo 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 Filho nunca mudei Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo Eu não mudo É só glorificar Que a vitória virá Eu não mudo Eu não mudo É só glorificar Que a vitória virá O meu nome É sempre É sempre É sempre Sempre será Eu não mudo 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 Eu não mudo